No Ponto Eletrônico é tudo em tempo real. As informações se o servidor está cadastrado ou não em determinado órgão público são repassadas diretamente para o setor de tecnologia da informação. Em um seminário sobre o manuseio dos aplicativos do Ponto Eletrônico está sendo realizado na Secretaria de Administração. Apostilhas são entregues aos participantes, servidores públicos efetivos, comissionados ou mesmo prestadores de serviços. Todos que nas suas atribuições diárias necessitam fazer o registro de entrada e saída participam do seminário. Em 1995 foram as chamadas catracas eletrônicas e agora o Ponto Eletrônico. Segundo a Secretaria Estadual de Administração, o objetivo não é fiscalizar os servidores públicos e sim, seguindo os princípios básicos da administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ajudar os servidores públicos, fazendo o cruzamento do ponto eletrônico com a folha de pagamento. O público-alvo que está assistindo a essa palestra é para exatamente uma mudança do sistema do ponto eletrônico juntamente com a folha de pagamento.